Por que, você tá salvando cachorros dela agora? Ah, mas é boa, puta história chata da porra, tadinho do cachorro. O cachorro tava lambendo o pau do mendigo que o Eduardo foi salvar. É, é, é. Aí veio de brinde. É, o cachorro ficava preso dentro de uma casa lá. Sol, chuva, tudo no quintal e ele ficava amarrado com um cadarço no pescoço. Vem, amigos do Pelada na Nete, entramos em definitivo pra mais um intervalinho, meus amigos. Ainda estamos de férias, estamos aqui com o time da semana passada, só saiu um pra entrar o outro. Graças a Deus. O time de férias do Pelada na Nete. O Duduzinho tá aqui comigo, tudo montando. Estou bem e triste. Pepinho tá aqui também, né, Pepinho? Estou. Quem tá aqui também, lindo Pepinho Duduzinho? Eu estou, Galvão, e estamos com os dois participantes oficiais do Peladinha de Férias, hein? O que foi? Nada. Puta bosta, velho. Isso eu odeio, já começo dizendo aqui que... Isso me dá uma raiva, tenho um preconceito. Acho que eu já fiz uma série de 33 vezes. O placar tá 414 a 2 pro Duarte. As duas vezes que eu peguei ele, ele deixou. Quem tá aqui também, ali o vídeo já falou. Doug Lira, lá do Porta Livre News, não sabe nada. E lá também do blog dele, o Doug Ilustra. Doug Lira. Vem, ele sabe o endereço. Tudo bom, Doug? Doug Lira, Doug Lira, meu nome é Doug Lira. O que é que eu tô falando isso aí, Doug? Tudo bom? Ah, despertador aí, ó. Eu fico... Eu também odeio essas pessoas que... Despertador. Batei. Doug Lira, o Daniel Azulay da nossa geração. Daniel Azulay. Cara, metade da audiência não vai saber de quem que você tá falando. Mano, eu quero que se foda a audiência. Então a gente fala que ele é o arte-ataque do... É, é. Cara! Eu odeio, odeio quem ri e faz... Ai, ai, no final. Odeio. Ai, ai. Pra finalizar o sorriso. Fala quem tá aqui também, Maurício Fátio, lá do Jovens Era de Deus. Tudo bom, Mauva? Tchau! Gostei. É, o cara já contrata, Vitor. O cara tem personalidade. Já estão aqui fazendo estágio de férias, Doug Lira e Maurício. Transamos. Mas se a gente tá de férias, por que a gente tá gravando? Porque o programa tá de férias, mas a gente não, Pepe. Porque a gente é um bando de trouxa, Pepe. É isso aí. Porque tem bezinho que vai lá baixar na quinta-feira, meu. Pra adotar o cachorrinho do Eduardo. Eduardo, vamos aproveitar aqui a abertura desse programa pra já falar o seu recado, hein? Gente, vamos adotar o Pastel. O Pastel. O Pastel. Esse nome não tem apego, cara, pra adotar. Vai, põe Pepe, vai. Põe Vitória. Todo bebê que morre e cai na lixeira, eles põem Vitória. Tem que chamar Vitória. Gente, o Pastel é um cachorro que a Vanessa, minha noiva, o Beatojo, resgatou. E ele tá precisando de uma residência, porque infelizmente nem ela nem eu podemos ficar com ele. Mas eu me comprometo a levar ele na casa de quem se interessar. E arcar com as vacinas e uma eventual castração dele. Então, por favor, acesse lá o meu... Face. Eduardo vai dar... Foi música aí. Eduardo vai dar um ano de ração grátis. E parceria com o seu sócio do Futirinhas. Muito bem. O cachorro vai todo autografado pelos membros do Pelada da Neste. Isso, as partes pretas... Ele é um cachorro malhadinho, então as partes pretas vão ser escritas com liquid paper o nome dos participantes do Peladinho. Mas se eu adotar o Pastel, ele já vem com a camiseta do Peladinho, escrito Pastel? Sim. Olha, Eduardo, se você doar ele aqui na Liberdade, ele vai virar Pastel, com certeza. Mas vai ser vendido com um Pastel de Flango. Aquele senhor lá que tava de olho no meu cachorro lá vai adotar, com certeza. É verdade. O senhorzinho queria comer o cachorro do Pepe no espeto. É. Mas olha, gente, falando sério aí, o cachorro tá o link aí no post. Vejam o Pastelzinho. Se alguém se interessar aqui na região de São Paulo, obviamente, Santo André... ABC. ABC. Vocês aí, entrem em contato com a gente. Se você for de longe e fizer questão, puder vir buscar o cachorro também, vem também. Então é isso aí, gente. Recado dado. Vamos pro programa pra gente falar bem? Vamos falar mal? Então vamos, meus amigos. O Eduardo, queria adotar um mendigo, mas pegou o cachorro. Agora eu mudei de ramo. Não gosto mais de bicho. Gosto de bicho. Se viesse com o mendigo de brinde, eu adotava. Sou louco pra criar um mendigo. Que modelo é esse mendigo aí? Em 1970? Criu um mendigo anão. Come menos, né? Cara, anão é um ser aí que é foda, né, cara? É, não tem mendigo anão. E já que você vai adotar um mendigo, adota o anão. Porque dos males é o melhor, né? Vamos pro programa, eu sou os bichos. Olha, bota essa pra levar no show do Tom Cavalcante. Eu odeio isso, hein? Vamos falar um pouquinho aqui do que? Qual que é o nome do programa, Pepe? Você que nomeou, você que batizou o programa? Preconceitos do bem. Do bem. Nós vamos falar aqui só preconceitos que pode ter tranquilo. Se não puder também, a gente vai descobrir quando o processo chegar em casa, né? Não, mas eu tenho um preconceito do bem, cara. Que é o que estávamos falando em off aqui. Eu fico puto. Ninguém vai falar. Ai, mas você tá sendo... Dane-se. É um preconceito do bem. Pessoas que postam vídeos engraçados do YouTube de 2011. Ou antes, né? Anterior. Ah, vai te lascar, velho. Eu acho que tem uma hora que vira nostalgia, Dona Edu. Por exemplo, se você vai postar o choque da uva, eu vou ver e vou rir. É. Ver e vou rir, porque é um clássico. Mas você vai falar, nossa, o idiota não viu ainda isso? O preconceito não é esse, Vitor. O preconceito é a pessoa a tratar isso como novidade. Isso, isso. Rindo litros. Mas como que você vai querer isso? Tipo, sua mãe. Sua mãe não tem obrigação de ter isso, três anos atrás? Mas aí você tem uma faixa de tolerância. Você trabalha dentro de uma margem de erro. Uma coisa é minha mãe postar esse vídeo. Não, a mãe postando isso, ela está automaticamente perdoada. É, mãe. Muito pelo contrário. Você vai comemorar pelo fato de ela ter visto isso. E rindo e compartilhado, né? Isso. Você vai lá, dá um abraço lá e fala, bem-vindo à internet, mãe. Exato. Meu pai nunca postou nada dessas porcarias no Facebook. Agora você vê esses jovens malditos aí. Quem é Paul McCartney? Ah, vai dar um... Ah, mas isso é zoeiro. Isso só pode ser zoeiro. Pra quem não viu, o Kanye West fez uma música com o Paul McCartney e a galera jovem no Twitter começou a falar. Ai, quem é esse Paul McCartney que o Kanye West está fazendo ficar famoso? É. Mas eu acho que é zoeiro. É mais levado na zoeira. É, acho que é zoeiro. Não sei, cara. Se fosse Rua EBR, eu acreditava. Eu tenho um preconceitinho bem triste, bem nervosinho. Com gente, essas periguetes que andam na rua, com a camisa do Jack Daniels, do Ramones. Isso eu tenho preconceitinho. Aquelas que andam com a camiseta I Love e o Punk. Eu não ligo. Eu honestamente não ligo. Por quê? Eu ando com a camisa polo do time de rugby da Nova Zelândia e eu não conheço o time de rugby da Nova Zelândia. Então eu tenho preconceito com você. Seu lixo. Essa porra vende da CEI e minha mamãe compra e eu uso. Aí tá bom. Como a gente disse, mãe é mãe. Mas olha aí, o preconceito do bem recente. O pau de selfie. O pau de selfie é o preconceito do bem. O pau de selfie é maneiro, pô. Por que você tem preconceito? Mas tem que saber usar o pau de selfie. Exato. Não pode aparecer na foto do pau. Eu que não sou vírus de pau de selfie, gente. Olha aí. Vocês já receberam o e-mail? Aumente seu pau de selfie. Eu já tô na fase de aceitação do pau de selfie. Eu tô achando legal. Eles falaram que legal, pau de selfie. Tá, é só isso. Cara, eu acho muito escroto exatamente o que falaram aí. O desgraçado vai tirar foto com o pau de selfie e metade da foto é um pau. Metade deu um pau pra fora, né? Metade deu um pau pra fora. Na hora que era desgraça. Mas, porra, não serve pra você esconder. Ampliar, né? É. O cara vai lá e tira uma foto que ele podia ter tirado com a mão. O pau de selfie pra tirar foto bem pertinho. Só ele, né? Que tava muito bem pra eu chegar e falar, ô, Vitor, sobe dessa cadeira aqui e tirou foto da gente. O cara ia ser tão escroto quanto, cara. Babaca em cima da cadeira. Porra, cara. Não, não. Tinha que gastar 60 dólares pra isso. Pois é, cara. Só se a cadeira for bem, cara. É. E você quebrar. Se for da Tok Stok a cadeira. Mas, olha, ô, Doug, sabe uma coisa que me irrita muito? Eu sei. Eu sei. O quê? É o tutu, meu, aquele bagulho. Não, além. Uma coisa que... Tirada melhor que essa porra de tutu, meu, bagulho. É o bagulho ruim. Uma coisa que me irrita muito. É vendedor insistente em loja, cara. Puta que pariu. Isso é chato. Cara, é muito chato. Você vai lá. Homem, geralmente, é assim. Não sei vocês, mulheres que ouvem o Peladinha. Deve ser poucas. Como são. Mas homens vão pra loja e eles já sabem o que eles querem, normalmente. É o objetivo, cara. Aí vem uma moça e fala assim. Oi, posso ajudar? Aí você fala. Não, tô só olhando. Aí tá bom. Aí ela fica do lado. E você fica lá. Aí você mexe num bagulho e a pessoa. Ah, isso é ótimo. É muito bom. Foda-se. Eu estou vendo. Eu também não gosto não disso aí. Eu também tenho preconceito. Insistente. É a pessoa que você vai lá pagar. Aí você vai pagar. Aí a pessoa fala assim, ó. Você tem cadastro aqui na loja? Não, não tenho. Você quer fazer? Não, não quero. É de graça. Não quero. Não quero coisa de graça. Eu não quero cadastro. Eu não quero te dar meu e-mail. Sabe qual é a minha tática agora? Pra não fazer cadastro, cartão, a porra. Puta que pariu. Já tem. Não, eu falo que eu tô com o nome sujo. Mais sujo que meu cu. Você não limpa, porra. Tá tudo sujo. Limpa esse cu aí, Doug. Eu só lavo. Geralmente a pessoa limpa, né? Não, mas uma coisa que me emputecia, cara, na minha adolescência. Quando eu frequentava as papelarias de Osasco. Atrás de caneta nanquim para desenhar meus mangás. É que eu ficava puto, cara. Se eu chegava na papelaria. Você vai pedir um produto que a pessoa não conhece. E aí ela fala. Olha, esse tá em falta. Mas tá pra chegar. E aí você vê o troço atrás da pessoa. Eu fiz isso sábado passado, velho. É mesmo? Olha aí. Eu fui comprar uma pilha desgraçada. Sabe o controle do carro pra ligar o alarme? Acabou a pilha do controle. Piquiriria, pequiriria. É, um saco. Aí eu fui procurar lá na loja. Eu tava vendo na prateleira. Ela tava atrás da moeda. Eu perguntei o modelo pra ela. Ela falou, tem a pilha R1, não sei o que. Ela, ah, não. Essa não tem. Eu falei, mas não é aquela que tá ali atrás, não? Ela, ah, acho que chegou hoje, então. Aí pegou e me deu. Eu falei, puta merda, velho. Você chegou e falou, me dá aquela porra daquela pilha ali, ô. É, cara, porra. Parece que faz voz de tubarão, pô. Daí ela tirou o fantoche da mão. Ô, senhor, ele tava aqui mesmo. Tô curtinho. Sabe que uma vez eu fui na Santa Ifigênia e um cara ficou, é jogo, cara, você tá atrás de jogo. Ah, nossa. Falou, tô vendendo. Nossa, isso é muito bom quando eu vou com o Rafael, porque ele vai com a camisa do Corinthians, cara. Todo fica, ô, Corinthians, ô, Corinthians, chega aí, Corinthians. Nossa, até na Bahia eu esqueci dessa porra, fica a camisa do Corinthians. Esses porra também me enchem o saco, cara. Te trata como se fosse seu amigo de infância, mano. Eu não gosto nem dos meus amigos, eu vou gostar de um cara que nem conheço. Cara, isso é outra coisa, Doug, desculpa. Vou falar, vou falar. Vou falar do seu preconceito, mas isso é uma coisa que eu tenho preconceito. Quem me trata como amigo e não é meu amigo, cara. Viu, ô Danidio, seu bosta. É por isso que ele mandou, quis que você morresse no outro programa, Danidio. Mas sabe uma coisa que eu fiz na Santa Efigênia, cara? Eu juro pela alma da minha mãe, sei lá, cara, lá no Porgatório. É sério que é verdade, cara. O cara ficou insistindo tanto, perguntando se eu queria comprar jogo. Aí eu falei, não, mas você tem tudo aí de jogo? Eu tô procurando um. Aí ele falou, rapaz, eu tenho tudo aqui pra perguntar. Eu falei, tô procurando um jogo da Avenida Brasil. Eu juro que o cara falou, caraca, da novela, né? Pode crer, tá pra chegar. Que se você vir aqui semana que vem, vai ter. Rapaz, eu vou... Eu quero muito comprar esse jogo agora. Imagina o cara correu pra casa, fez um jogo no RPG Maker e botou lá no outro dia. Avenida Brasil, aí você joga com tubão, com a carinha. Aí é bem legal esse jogo. Vou fazer aqui, Eduardo, vou notar. E cada fase termina com... Uma tiazinha congeladinha. Ai, caralho, é muito foda, cara. Mas esses comerciantes aí são... Puta que pariu, são chatos mesmo, cara. É, mas... Cara, comerciantes, se eu tava falando do cara que não é teu amigo, é tipo o garçom amigão. Ele chega na mesa e ele vira e fala assim, ó. Ô, Curitão, tudo bem aqui? Eu vou servir uma coquinha pro senhor aqui, ó. Mas tem um contrário também, né, cara? O garçom filha da puta aqui na hora da... Não, não, não. Tem um cara que chama todo mundo de amigo e amigão, cara. Ah, é verdade. Mas eu falo isso. Ele chama os garçons, cara. Sabe, os garçons. O campeão. O campeão. Nossa, o Escova, cara. Meu querido amigo Escova, lá do Sabinato, ninguém conhece. Ele chama todo mundo de mestre, cara. Eu acho muito engraçado. Mestre! Amado mestre. Mas às vezes é o cara que esquece o nome, né, velho? Aí ele vem, tá amigo, mestre, chefe. Olha assim, ó. Ô fulano. Maurício, você que é um cara, classe média criada em apartamento. Sim. Deve saber que o jeito de abordar uma pessoa é com licença. Por obsequio. Por obsequio. Poderia ter um momento do seu tempo. Antigo senhor. Aí você aborda com o assunto acertado. É. Não é assim... Ô. Que que é ô, Pedro? Rafael, ô. Corintiano. Não, não é assim. Eu tenho um pequeno preconceito de velhas suadas no ônibus com sacola que grita. Vai descer, vai descer. Eu vou ampliar esse seu escopo, ô Doug. Eu odeio gente suada. Eu odia... Ó, quando eu pegava, eu odiava, cara. As véia que tava no ponto ficou esperando uma hora o ponto, a porra do ônibus. Chega na catraca e começa a abrir a bolsa pra procurar o dinheiro. Por que que não pegou antes, véia filha da puta? Isso é verdade. Lembra que não precisa pagar, é só mostrar a carteirinha de aposentada, né? Ah é, não precisa pagar, né? Vamos mostrar a finta no joelho que vale igual a carteirinha. Ó, eu sei que não são todas, mas... Eu acho que isso daí, ó, né? Mal de mulher. É, eu também... Não vou agilizar o processo da bolsa, cara. Isso é muito irritante, cara. Ah, depende, é. Depende da mulher. Você tá trabalhando menosprezando o sexo feminino, então, é isso. Ah, é o que eu falei. Cara, se você já tá esperando o ônibus, por que que você já não põe a porra do cartão, o dinheiro do bolso, na hora que você vai, você só puxa. Mas tem muito cara que é mongão também, não é? Ah, tem. Uma coisa que eu odeio vai dar polêmico. Feminismo conveniente. Já conversei com o Vitor, inclusive, sobre essa. Já conversou? Descorra sobre o assunto. Pô, cara, tem mulher que só é feminista quando convém. Foi por quando deu o caso do segurança do metrô gato. Ah, esse aí eu deixava abusar de mim. Me estrumpa. Ou o negócio da Pitty lá. Gente estúpida, né, mano? Ou o negócio da Pitty. O homem não tem que pensar nada da mulher. Porque, quer dizer, pode pensar, ué. Pensar, ele pode pensar em qualquer coisa. Você sabe que você é uma vagabunda. Não pode julgar, mas pensar, ele pode pensar em qualquer coisa. Por que eu não posso julgar? Eu posso julgar, sim. Cara, você pode julgar. O problema é você querer impor, entendeu? É, ué. Você pode usar o que você quiser na tua cabeça, cara. Você pode achar a mulher é vagabundo que ela usa saia. Você pode ser babaca. Ser babaca é o direito de todos. Já falei isso. É, ser babaca é direito. É livre. Direito de todos. Todo mundo pode ser otário ser babaca, achar o que quiser dos outros. O problema é você virar e impor o cara lá na plateia da Pitty. Que vira e fala, pô, minha namorada tem que ficar em casa. Mulher tem que ficar em casa. Aí é pôr no seu cu, cara. Exatamente. Não, mas aí você tem que... Esses são... Ah, esqueci. Eu odeio gente com Alzheimer, meu. Eu ouvi o meu querido amigo João Neto lá no Pauta Livre, viu? Eu? 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 Ouvi ele dizendo uma coisa muito sábia em relação a isso, que é tipo... Ah, aquele falando sobre preconceito, né? É. A galera que fala, não, mas eu tenho... Isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa. Você falar, eu odeio negros, eu quero crescer em situação. Exato. É tipo, nós estamos numa geração que pensa demais e fala mais ainda, entendeu? Os caras não pensam antes de falar. Tipo, você pensar uma coisa sobre qualquer assunto, cara, tem coisa que você tem que olhar e falar, pô, mas isso é certo eu expor ou tem que guardar pra mim? É, exato. Por um lado é bom que a gente realmente separa os babacas dos não babacas, né? Mas enfim. Os babacas do trigo. Isso. Agora coloca o pedaço do programa que você tirou pra morder sua língua, seu... Exatamente. Eu não vou morder minha língua porque eu não vou pôr aquele pedaço, que aquilo não pode expor, irmão. Aquilo tem que guardar o pensamento. Fala entre nós aqui pra você dar uma risadinha. Mas guarda depois. Gurodinha. Gurodinha. E se cortar, vai tomar chibatada. E aí, ó, gente. E aí, ó, gente. Mas aí eu pergunto, e pequenos preconceitos relacionados a essa mídia na qual estamos? Pô, podcast. Ah, eu tenho tantos. Eu tenho muitos, cara. Desculpa. Não, desculpa. Eu vou começar com a cargação de regra aqui e vocês vão ter que me engolir. Se o seu podcast tem um banner feito no Paint, nem me manda. Nem me manda, cara. Desculpa. Nem me manda. E se for com blogspot igual o do Doug Lira? Não, pode ser blogspot. Não tem problema nenhum. O problema é eu entrar no seu site e ele ser o template rosa choque com o cursor do mouse e me seguindo ali. Fundo preto com letra rosa. Isso. Templates, mas juro. Blogspot não. O Doug Lira usa blogspot. É 10 dólares, Doug Lira. Toma vergonha na sua cara. Vamos comprar aí. Vamos dar o de praia de Natal. Carra com o Collect. Eu já falei. Vamos dar o seu domínio pra vocês presentes. Mas, Douglas, quer ver outro preconceito? Fungou e eu ouvi. Já tô puto no podcast. Olha aí. Você funga pra caralho, seu idiota. Eu sei, babaca. Mas da edição ali, eu vou tirando, Pepinho. Por exemplo, se você me dá tempo de ouvir isso aqui, ó. Aí, rapaz. Achou que você já tá dando stop? É gigantesco. É, mas isso é... Eu entendo. Eu já falei isso num frango fino. Eu tenho muito preconceito. Não, quer dizer, mas é um preconceito do bem. Do bem. Mentira, mentira, mentira. É um preconceito só mesmo. Tipo, com aqueles podcasts de adolescentes que... É a primeira vez que tá no computador. Que vai falar e começa aquela abertura de... Tipo, aquele... Bagulho ruim, velho. Bagulho ruim, mano. O que eu odeio nesse mundo podcastal também é o cara que gravou um programa e no segundo ele quer te chamar pra você gravar com ele. Puta. Ó, pô, meu. Lança uns 20 aí, pelo menos. Ah, mas isso aí tem, cara. Não é nem só podcastal, não. Isso aí tem. Se você parar pra olhar as mensagens que a gente recebe, me ajuda que eu te ajudo. Eduardo, isso tem... Acabei, fiz minha página hoje. Ajuda a minha página a crescer. Isso tem um nome, não é só em página, não é só em blog. Isso se chama Aproveitadores. Isso existe em todos os lugares, cara. É chatíssimo. Nossa, verdade. Muito chato. Viu? Ah, me ajuda aqui que eu te dou uma força. Você vai ter divulgação. Quando eu estourar, eu vou te ajudar muito. Gente que chega, você fica com dó do que o cara chegou, mais ou menos. Daí se dá uma mão, o cara fica o dia inteiro te pedindo as coisas. É, teve o que me mandou esses dias aí. Mandou, tipo, uma mensagem. Olha não sei o que da minha página. Aí beleza, tinha um post lá legal, eu compartilhei. Puta que pariu, pra quê, velho? Eu visualizava a mensagem e não respondia. Porque ele mandava, tipo, 30. Ele falou, vai ficar se responder mesmo? Humildade fica onde? É foda, né? Você ajuda e depois você é filho da puta porque ajudou. Eu acho foda isso também. O cara que vê a pessoa que alcançou um sucesso um pouco maior do que o dela, ela acha que essa pessoa tem obrigação de ajudar. De empurrar ela até... Essa é a mente do brasileiro, eu acho, cara. É. O brasileiro odeia gente rica. Se você for rico, você tem que ser um Silvio Santos. Não, mas ele foi camelô. Ele tem uma história. Não pode nascer rico, que você é escroto. Não pode reclamar de nada. Não pode reclamar de nada. Porque você é rico. Você tem dinheiro, você tem dinheiro, você pode pagar. Não, isso daí eu fico puto, cara. Porque eu sou uma pessoa rica. É, você pode ficar puto comigo também, também. Eu sou rico pra caralho. Nasci em um berço de ouro. Não me esforcei nada, velho. Só seu fã. Queria ser assim também. Não roubei, não matei ninguém. Mas sim, deixa eu ser. Exatamente. Melhor coisa, cara. Aliás, deixa eu só me explicar alguma coisa em relação aos podcasts. Que é o seguinte, gente. Eu não sou ser um babaca dizendo que minha edição é perfeita. Tá, babaca você é. Eu sou babaca. E minha edição é foda mesmo. Ih, mas eu não tô aqui falando disso. Ih, cara babaca. Mas não. O que eu tô dizendo, cara? Não sei se é por ser editor. Já falei muito disso com o Doug. A gente fica com o ouvido muito chato pra essas coisas, entendeu? Fica, cara. Então isso acaba pegando. Isso a gente realmente incomoda. Tipo quando o cara quebra o próprio microfone rosqueando a pontinha. Puta, esse é o pior tipo de gente, Eduardo. O bagulho é nojento demais, velho. Cara, aí eu não vou revelar o nome dele, tá? Eu vou chamar ele de Tep. Eu não tô escutando aqui porque eu quebrei o fone aqui agora. O nome dele começa com P e termina com Ep. É isso. Conhecido como jornalista Rafael Clerici, que nós não vamos revelar o nome dele. O nome dele, segundo o Maurício, é Pirilep de Pepe. Esse babaca... Ninguém mais que eu tem raiva desse cara que quebrou meu fone. Esse babaca virou e falou, esse fone aqui tá desrosqueando aqui, falando comigo. Pera aí. Rodar, rodar, rodar. E a porra do fone não roda. Roda sim, senhor. Não roda nenhuma vez, cara. Se não rodasse, eu não tinha arrancado, pô. Exato. Rodou porque você arrancou o trouxa. Aí ele vai e quebra o fone. Foi o quê, Pepe? Faltando... O que a gente ia fazer? A gente ia gravar ou a gente ia... Não, a gente ia jogar o Left 4 Dead. É. Puta, que é um imencil. Acabou com a noite do joguinho, meu. Acabou com a noite do joguinho, viu. Mas, ó, pior que você falando desse negócio de podcast, edição... Eu já escutei muito podcast que ele deixa o erro no cast. Por exemplo, a gente tá gravando, aí começa a dar uns... Aí você me fala... Ô, tem um barulho aí, hein. Melhorou? Melhorou. Ah, tá. Vai, volta o que você tava falando. Caralho, velho! É um mentinho off, Douglas. Você tá sendo um pouco chato. Você tá sendo um pouco chato. É que se fosse em vídeo, Mau, essa hora ficaria... É sempre a ti branca. É o Blu-ray. É o extra do Blu-ray. No podcast não pode. No Blu-ray não pode. Só o diretor. Ah, se catar, pô. O que eu fico... O cara que grava podcast há 10 anos, aí você vai ouvir o programa. Você fica 5 anos sem escutar o programa do cara. Aí você vai ouvir o áudio do cara e tá assim... Eu não escuto a maioria dos podcasts por causa disso aí. Porque não é uma edição do Vitor. Exato, Eduardo. Não, não é porque é o meu amigo, não. É porque é o host do meu podcast. Mas o cara é bom. O cara é bom. Não é à toa que eu... Mas vamos parar de falar de podcast. Vamos falar de ódio. Deu de coisinha. Pô, uma coisa que eu odeio é o cara que bota a mão no rabinho do tubarão. Isso aí não. Vamos falar. Mais uma coisa que você fez lembrar agora, Eduardo, que eu odeio, cara. O quê? O tutu? Eu também odeio bagulho ruim. O tutu, cara. Eu odeio pessoas que estão passando vergonha no lugar errado. Por exemplo. Aí. Tutu. O cara passa vergonha e dá grava e põe no YouTube, meu. Olha que sacanagem. Eu apareço no vídeo ainda. Que vergonha na minha cara, meu. O cara monetiza a vergonha. Ele dá pra tudo o banner. O cara casou com a porra do tutu da mãozinha. Aí seu filho vai ver isso depois? E aí? O que você vai ter moral pra falar com o seu filho? O cara que vê a playboy da mãe do Cusmão tem ponto. Você vai falar. Filho, não usa crack, filho. Vapa, vai se fuder. Você tinha um tubarão na mão. A chacha quando vê as folhas da chuva peladas. Vem, rapazes. Vamos avançar pelos flancos. Eduardo, cuidado inimigos à frente. Eu quero ser um sniper. Alguém deixa eu ser um sniper. Me dá uma bazuca, pelo amor de Deus. Bazuca eu não tenho, Torinho. Mas toma aqui a minha pistola. Eduardo, você pode atirar na cabeça daquele cara? Sim, atirei e matei. Parabéns, ganhou 100 reais pelo tiro. Vitor, me cubra. Os inimigos estão me cercando. Eles estão por toda parte, Eduardo. Alguém me dá um estilingue. Um estilingue, diabo. Porra, amém. O bicho pegou. Olha lá o Rocky deu uma granada pra ela. Olha lá, olha lá. Ah, fui atingido. Não, Eduardo. Tomou um tiro no bumbum. Ah, meu Deus. Aí está um roubo muito maior do que a bunda dele. Alguém traz um band-aid ou uma lona de circo. Ah, estou vendo a luz. Não se vai, Eduardo. Ah, meu Deus. E eu nem dei um tiro de shilling, cara. Não, Eduardo. Não. Gente, pra vocês que estão assustados, calma. Foi tudo em cenação. Eu sei que parece a U, mas calma. Nós estamos aqui pra falar do nosso patrocinador. O jogo Point Blank, distribuído pela On Game no Brasil. O jogo feito pela Zepeto, desenvolvedora de jogos. Que é um jogo de guerra free to play, galera. O jogo de graça. De grátis. O jogo Point Blank se passa num universo muito parecido com o nosso. Onde um grupo de pessoas insatisfeitas com o governo começaram a fazer passeadas e manifestações pacíficas. E com o tempo, o grupo, denominado de rebeldes, ganhou proporção de uma mentalidade radical. Tornando-se fortemente armado e com comportamento terrorista. Não, foi isso pelos 20 centavos, né? Muito bem observado, Torinho. É de graça. É um first person shooter. Um jogo de tiro muito legal. Pra você que tem preconceito, assim como eu tinha com jogos online free to play. Não tenha, porque o jogo é realmente muito divertido. Eu e o Eduardo já estamos jogando. Em breve, toda a galera do Pelada vai começar a jogar. Porque o jogo é realmente muito legal. Tem bastante coisa pra fazer. Tem skin pra comprar. Loja com arma, item, inventário. E a gente recomenda, porque realmente o jogo é muito bom. Vem jogar com nós. Então é isso aí, galera. Venha você também pra esse mundo muito bacana de Point Blank. Em pb.ongame.com.br. O link tá aqui no post pra você vir se divertir com a gente. Vem brincar comigo. Eu posso fazer Snipe? Pode, Torinho. O que eu odeio é gente que passa vergonha no lugar errado. Por exemplo, vai o nerdão. Olha aí, meu. Mete a boca pra falar dos nerds, meu. Ele bota a toquinha de Pikachu dele. Nossa. Vai pro bar e entra uma discussão alta. A bela de bar sobre Digimon contra Pokémon. Eu falo, ó. Tem que tomar um tapa de mão aberta na nuca. Igual o cara que mistura inglês com português. Ah, nossa. Vai ali, dog e lira. Que isso. Já nos vinculpa. Podem ficar tranquilos. Ah, é verdade. É verdade. Com um belíssimo tchumante. Tá, tô tarcando outra geek. Tem um amigo meu e do Rafael que ele falava sempre na escola. All shit, my bottle head. Ah, não. Traduz. Como é que é? Minha cabeça? All shit, my bottle head. Cabeça de manteiga? O que é? Caralho. Ele nem sabe o que é. Ele nem sabia, mas ele falava direto. All shit, my bottle head. Não, mas eu... Falava que o Bills e o Bunchhead falavam isso, mas eu nunca ouvi. Eu fico desgraçado na minha cabeça de eu estar trabalhando na agência lá, que eu trabalho na agência de publicidade. Mas você não era camelô? Não, eu evoluí. Eu tô com o Silvio Santos do podcast. Não, o Silvio Santos e o Daniel Azulay ao mesmo tempo. De repente, tô. E, cara, vira e mexe, eu tô lá trampando, de repente eu escuto. Trepando? Ai. Não, trampando. Ela tá trepando. Aí eu estou lá e eu escuto. Gente, vamos ali na sala One, porque vai ter uma call importantíssima pra gente dar um buzz. Chama a sua friend, que eu tô numa bad hoje. Nossa senhora. E eu tipo, não, você tá de sacanagem comigo, cara. Isso é coisa de agência, né? É muito agência, cara. Falou call. Não, isso é coisa de idiota. Porra, chamada. Porra. Te mandei umas refs. Referência, porra. E o brief? O brief ainda, né? Ainda vai, né? O brief ainda vai, que é terminologia, né? Não tem nem uma palavra parecida aí. É. O cara vem falar, vamos comer um hambúrguer. O que é hambúrguer? O que, meu? É hambúrguer. Búrguer. É bolo de carne, meu. Puta que pariu, cara. Não, isso precisa ficar mais awesome. Precisa... Aí é viadão. Além de viada. Totalmente. Além de trouxa, é viada. Algo mais clean. Nossa, algo mais clean. Precisa dar um buzz isso daí. Ah, vai tomar. Ô Douglas, conta aí a história de quando você nos vigou em relação a isso. Ah, sim. É... De mês em mês, ou de três em três meses, acontecia num rancho chamado Rancho dos Deprê. Que era num rancho fundo. Vem pra lá. Aconteceu um encontro de podcast, que o pessoal fazia um puta churrasco. Porra, comida. Ah, deixa eu adivinhar, meu. E é um cara com a mão no tubarão lá. Ah, meu. Se esse cara foi lá... O espeto do churrasco na boca do tubarão, meu. Ainda bem que eu não caia pra essa merda. O cara saiu da Cidade Gamer e tá desfilando veneno. Deve eu pôr esse gordo aí na churrasqueira, louco. Pra quem não conhece, o Tato Tarkan, lá do podcast Ultra Geek, ele é desses daí que falam... Ele fala Vikings em vez de Vikings. Orcante. O moleque da nossa sala falava Orcante. Ah, se fuga. Olha que carinho, cara. Eu fico com isso, cara. Tá a vida inteira você fala Vikings, agora você fala Vikings. Ah, vai tomar no teu cu. E aí, esse Tranqueira, a gente estava... Estávamos numa roda. Cara, uma roda gigante. O neguinho lá falando um monte de coisa, contando umas histórias engraçadas. Aí alguém contou uma história lá. Sei lá, não sei o que. A mina pegou, fez isso comigo, blá, 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 blá. Aí o Tato pegou e me solta. Ai, gente. Isso é too much. Nossa. Aí o que eu fiz? Com a minha graça e beleza. Atravessei a roda. Foi lá, gentilmente, na cara dele. Tumante o caralho, velho. Não tem jeito, blá. E é sério, deu um tapão na cara dele, cara. Ele é assim. E aí, hoje em dia, ele fala que ele deve um tapa na cara. Deve nada. Ele tomou e mereceu. Eu já estou aqui quitando sua dívida, Tato. Não tem dívida nenhuma. Inclusive, Tato, tem o plano de transar ao vivo esse ano, né? Isso, eu odeio essa galera transante, meu. Puta, vamos aproveitar que nós estamos no Tato aqui e fala. Putinhos transantes, né? Cara, quem faz questão de falar que transa o tempo todo... Faz nada. Eita, cara. Não, que transa o tempo todo, que pega o tempo todo, que... Ah, fica pegando... Puta que pariu, como odeio esse tipo de cara, velho. O cara pega o WhatsApp, fica mostrando as conversinhas dele com a minha. Aqui, ó. Ó, ó, aqui, ó. Ó o que ela me mandou. Ó, ó, ó aqui, ó. Ó o que eu mandei pra ela. Ó, ó. Ah, velho. Mas se fuder, eu não quero ver isso, não, cara. Quem que faz isso, Pé? Oi? Toquei conversando com ela. Ah, o irmão do Eduardo, ele só conversa. Ah, mas o irmão do Eduardo, aliás, eu odeio gente que é romântica demais. Gente bonita. Que pega ninguém, meu puta, ficou revoltado, meu. Pensei que você ia falar, eu odeio quem é irmão do Eduardo. Eu odeio quem é da família dele. Até não é irmão, é ele mesmo. Tirando a mãe dele. Ô, desgraça, você veio aqui na minha casa comer feijoada e falando um bagulho. A mãe dele eu gosto muito. E o padrasto também, apesar de... Inclusive, o Vitor odeia quem passa... Palito no dente. Palito no dente aí na mesa, né? Esse Vitor sempre dando umas cagadinhas. Fui lá pra... Eu já contei isso do Peladano, eu não vou... Mas pode contar de novo. Tá bom. Conta rapidinho, faz um resumão. Fui no almoço da casa do Eduardo, falei mal de quem palitava os dentes, o padrasto dele tava do meu lado palitando os dentes, eu não vi. Falei... A gente tava conversando com o Vitor e saindo de lá. Aquele cutucando, arrancando um pedaço de filé do meio do canino e o padrasto dele lá fazendo a limpeza matinal. Mas ele não colocou nem a mãozinha na frente, cara? Não. É, cara, ele tá na casa dele. Tá na casa dele. Eu quero a visita, eu sou trouxa. Deu bola fora. É, o mais legal foi o Pepe virando a cabeça aí, câmera lenta pra TV. Eu dei... É, ele e o Caio ao mesmo tempo. Acha com o Vitor sozinho. Cara, eu dei outro bola fora esse feriadão aí, que foi mais legal ainda. Eu conheço o total de uma testemunha de Jeová na minha vida, que é a pessoa que é faxineira da casa da minha namorada lá em Jaú. Aí eu tava sentado e o cachorro da minha namorada apareceu na porta na hora que o empregadão tava na sala ali. Eu tava sentado, olhei, o cachorro começou a bater na porta e era sábado de manhã e eu virei e falei aí na sala, ó o testemunho de Jeová. Na hora, só saiu, ó o testemunho de Jeová. Você viu que fala a merda na hora, né? É, eu falei... O cérebro estourou um coálogo aqui, deu tempo de parar na metade. Vitinho, eu acho que você deve sofrer da mesma coisa que eu sofro, já que somos pessoas muito engraçadas. Porque somos divertidos, né? E a gente faz piada sem tubarão. Mas, olha... Tá demais isso, cara. Mas, cara, eu odeio, odeio aquele amigo que ele não fala nada, que ele não é engraçado, que ele só gosta de dar risada pelas costas dos outros e ele fica falando pra você fazer a piada pra alegar a vida dele. Conta aquela piada lá, conta aquela. Conta aquela lá, conta aquela vez, uma vez o Vitor fez isso. Gente, ele vai contar. Conta aí, Vitor. Filho da puta, cara. Ô, Tog, sabe o que eu já ouvi muito e fico muito puto quando ouço? Ah? Você já pensou em escrever o stand-up? Cara! A não ser que quando você vai fazer um teste no show do Tocoavocant, também. É, a vontade de falar, não, mas tem um amigo meu, inclusive, vai fazer um teste ali. Cara, se eu ganhasse um real... Cara, se o Tocoavocant ouvisse essa porra, eu nunca ia fazer esse teste. Com certeza. Se eu ganhasse um real por cada vez que alguém falasse, você já pensou em fazer stand-up? Eu tinha ganho uns 100 reais, cara. Caralho, velho. Nossa, você é muito engraçado. É o mesmo que eu ouvi... Frases que desenhistas sempre escutam. Você fez curso? Ah, eu fiz. Ah, então é tudo isso. E aí, você já não ouviu, Doug, aquele... Você desenha e trabalha com o quê? Você desenha e trabalha com o quê? Você já tá pensado em trabalhar no Marinho de Souza? Já, sou idiota! Eu não estou na família dele. Odeio quando alguém pergunta pra mim... O que você faz? Ah, eu tenho um blog. E trabalho de verdade? Você tem isso? Eu odeio também. Caralho, por isso... Olha só, olha... Você não trabalha mesmo, velho? Não, porque eu ganho mais não fazendo nada. Galera, vamos chegando aqui pro fim. Alguém tem mais algo pra dizer sobre esses preconceitos do bem? Sim, pessoas que inventam história pra contar no Facebook e pra ganhar uns likes. Cara, isso tem muito, cara. Odeio algumas pessoas no Facebook, mas amo odiá-las, entendeu? Entendi. Então você não deixa de seguir só pra passar raiva por querer. Sim, tipo o blog, cara. O blog é muito chato. Eu sigo ele só pra passar raiva. Eu gosto que o Pepe não poupa nome. Eu fico desgraçado na minha cabeça de casais miguxos, cara. E fico puto, cara, que quer lavar a louça enquanto a gente tá gravando podcast, meu. Cara, os pratos, os talhera, hein? Porra, Pepe, Bill. Eu quero que você se foda. Tô com o meu microfone da Gradiente do Tectoy, aquele vermelhinho lá. Ah, meu primeiro gravador, tá, hein? É, esse é o meu primeiro Gradiente. Posso ter aqueles microfones de R$400 pra jogar Battlefield que não funciona pra podcast. É o microfone da Azura que sua mãe trabalha, meu. Que isso, cara? Brincadeira, meu, eita. Sua mãe canta no karaokê da Azura pelada lá. Que isso, cara? É, isso, Pepe. Tá pegando pesadíssimo. Pepe, por respeito dos nossos convidados. Convidados, velho. Ele é da casa, ele é da casa. É verdade. Então pode xingar, mãe. É melhor que o Kodoujo, aquele lixo. Com o Bilbo, tem a voz igual. Ainda bem que você lembrou, cara. Eu odeio o Kodoujo, velho. Não podia esquecer. Você e toda a trupe que escuta esse programa, ninguém gosta do Kodoujo. E sua mãe vai casar com o Renan Rocha. Não, não. Ele voltou pro Doug. Vai chamar o Renan Rocha de papi. Vai, vai ser seu papi. Vai sobre... É, ó. Tudo tem limite. Papi, me ajuda a desenhar. Alguém tem mais algo pra falar de verdade sobre esses preconceitos? Odeio, tutu, bagulho ruim. Para com isso. Eu tenho um preconceito com pessoas que falam que... Que ficam falando de... Ai, gente, isso é coisa de Deus, obra de Deus. E posta uma pessoa com a perna arrancada. Não fiz isso. Isso me revolta também. Caralho, velho. Que odeio disso, cara. Ai, gente, que horror. Não cliquem. Não... Ah... Ah, na perna. Caralho, porra. Tem que matar esse filho da puta. Daí pôr essa menina arrancando a cadeia do cachorro. Odeio também, especificamente, o Marcelo D2. Porque esse filho da puta... Tu pode odiar, mas mantém o respeito. Não, garoto. Eu não sei. Eu ia falar isso, você me antecipou, mas foi por... Eu sou muito da bagunça. É muito rápido. Eu, inclusive, estou anotando aqui pra levar no YouTube. Nossa, cara. Ô, você vai dar o vicino aí, ô, seu livro. Ela está pegando o parafuso aí, então. É a minha perna mecânica aqui, se eu comparar. Ah, Roberto Carlos. Caraca, eu odeio o Marcelo D2 porque na época da Copa a gente fez uns posts lá dos ilusos das seleções. Ele viu o post do Não Salva, ainda compartilhou no dele. Ainda falou, excelente post, Não Salva. Ô, vai se fuder, o Marcelo D2, seu risco. Quem fez essa pôr fui eu, seu cocôzão, maconheiro safado. Vamos fechar por aqui? Vamos decidir a hashtag de hoje, pelo amor de Deus? A hashtag pode ser o título do programa. Eu tenho a hashtag, cara. Qual que é, pepinho? Dudu de Minas. Vai tomar no Dudu. Dudu de Minas é demais. Eu gostei. E pra fotinho, meu, do Instagram, tem que fazer assim com a mãozinha. Foi o Dudu sentado na minha mão. Isso, faz a montagem do Dudu, faz a mãozinha assim. Porque é isso, estão pegando pesado. Agora eu transar com o mendigo, sou o Dudu Mel, e agora eu sou o Dudu de Minas. Vocês querem me machucar? Quer machucar? Apesar do vai ser eu que vou estar segurando você na minha mão. Ai, meu Deus. É um larap, meus amigos. Vou te chamar de enciforoso. Lembra. Vamos lembrar. Tá pensando se eu sou o carro. Vamos lembrar os ouvintes de qual o conceito por detrás dessas hashtags que é... Peraí, isso é a nossa casa. Meu filho do céu. Posso fazer nada. Quebraram o meu microfone. Não dá pra pausar. Quebraram, filho da puta. Quebraram, né? A galera entra aqui quebrando. Eu odeio quem não joga Minecraft e fala mal. O cara tava lá gravando, chegou um moleque e quebrou o céu correto. Também odeio, Eduardo, quem não joga Minecraft e fala mal. Isso eu odeio de verdade. Minecraft é uma delícia. Hashtag Dudu de Minas. Fota uma meia na mão e tira foto. E Vivaco, eu já peço desculpa, tá? Só tenho isso pra pedir pra você, cara. Eu te tuto uma bosta, Vivaco. Termina com isso aí. E pra você ouvinte que não sabe qual o rolê da hashtag, pra você postar no seu Instagram uma fotinha com a hashtag Dudu de Minas e a hashtag Pelada na Neste que nós vamos lá ver. Aí a gente vai dar o like, se comenta, interage com você. Pode ser no Face também. No Face, no Twitter, em qualquer lugar. Põe as risadas falsas lá de... Estou rindo, mas na verdade... Se você me ver rindo com o KKK é porque eu tô fingindo. Cara, LOL eu acho muito escroto quem faz LOL. LOL é too much. Então é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um Peladinha aqui durante as férias. Peladinha aqui é um dos únicos podcasts que não teve ato. E você... Posso falar uma coisa antes, Vitor? Pode falar. Você ouvinte que estiver aí e quiser ajudar a gente, se você conseguir fazer o Vivaco a tirar uma foto com a hashtag, vamos ficar muito agradecidos. Todo mundo lá mandando mensagem pra ele fazer a foto. Isso aí, mano. Foi? Nada. Ah, filha da puta, vai acabar o problema. Obrigado, Doug, por ter gravado com a gente. Você que já é equipe oficial pela Neto de Férias. Honrado. Eu só queria dizer uma coisa. Siga no Instagram, Liradog. Arroba Liradog. Isso aí. Maurício, onde as pessoas podem te encontrar, Maurício? Ai, na minha casa. Vou anotar essa pro show do Tom. Não, Vitor, Vitor. Oi. Nada. Ah, cara. Maurício, que está lá no ar. Vai chupar umas bolas, ô, cabeçudo. Cabeça de abroba. Vou passar manteiga na minha orelha pra ver se ela cabe no seu cunzinho de Kombi aí, ô. O Maurício, que é o Arromba Site do Mal. E está aqui também como fixo no Peladinha de Férias. Sempre que puder, gravará até no Luz de Férias. Isso. E está aqui com a camiseta havaiana de férias. Só com ela, viu? Ah, filha do boto. Ai, pra quem... Só um aviso, só um aviso. Ah, estou abrindo para encomendas de novo, para a camisa do blog. Quem quiser, por favor, me procure no Facebook. Com o patrocínio, hein, gente? Com o patrocínio, que eu só vou tirar de quem pedir, viu? Não, não pode tirar, não. Então, é isso aí, galera. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Espero não ter ofendido ninguém com esse problema. Se a gente te ofendeu, foda-se. Mas por que fica com Deus e quem não gosta de Deus? Fica com ele. Aí você está falando uma coisa ruim para o cara. Fica com ele também, porque ele é paz e amor. Eu não gosto de Deus. Os adeus, meu. Os adeus eu não vou ganhar nada, meu. Eu gosto de Deus, eu gosto da Don Heran Rock, né? É o seu lixo, cocôzão. Então, quem não quer ficar com Deus, siga com o Tufu. Eu peço agora aqui, meu. Tchau. Caralho, muito bom o jeito de terminar. Tchau, tchau.